A polícia prendeu dois suspeitos de participação no crime de tráfico de drogas e apreendeu dinheiro e rádios comunicadores. Uma farta mesa com variedades de entorpecentes foi o duro golpe para desestruturar uma organização que atuava no bairro Vila Rica. A ação policial levou os militares até este lote no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. O objetivo foi encontrar, em meio a essa quantidade de lixo, o flagrante dispensado pelo suspeito, que tentou fugir, mas foi alcançado e preso pelos PMs. Eles estavam fazendo operação no bairro Vila Rica, quando deparamos com dois indivíduos, um deles ao avistar a guarnição ele sinalizou para o outro. Quando aproximamos, vimos que o outro estava servindo droga para duas pessoas que estavam na moto. Fizemos então a abordagem, os indivíduos empreenderam fuga, eles foram perseguidos, um deles foi pulando nos muros, a guarnição fazendo o acompanhamento, solicitamos apoio das demais equipes táticos móveis que estão no turno. O indivíduo foi perseguido e abordado já no bairro Jardim Alice. Dois suspeitos foram presos. Para encontrar as drogas, foi preciso vasculhar o muro, cavar buracos, um pente fino que levou à apreensão de pasta base de cocaína, pedras de crack, maconha, dinheiro e rádios comunicadores. Tem indivíduos já conhecidos com ficha criminal, indivíduos já tem passagem pelo presídio, tem inclusive um deles condenação, a gente conhece esses indivíduos aí atuantes no tráfico de drogas, principalmente nesse local. Na perseguição policial no bairro Vila Rica, o suspeito de 19 anos pulou muros de casas e atravessou um córrego, mas foi cercado e antes de ser detido, ele quebrou o aparelho celular. No momento da abordagem, ele estava segurando a cintura, ele sacou o celular e acabou quebrando o celular. Nós retornamos ao local, o outro indivíduo, ele se obviu em uma casa, que é o local conhecido como ponto de venda de drogas. No momento da abordagem da guarnição, ele chegou a jogar alguns objetos pela janela, nós arrecadamos alguns objetos, né? Está aí contabilizado algumas buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack, dinheiro, tanto moeda nacional como estrangeira, rádios comunicadores, né? Para que eles façam a comunicação deles. Localizamos também uma balança eletrônica, né? O material está sendo contabilizado, os indivíduos aí estão sendo conduzidos para a delegacia para ser entregue à autoridade policial. Autoridade policial.